Boa noite, pessoal! Hoje a gente num dia especial aí, porque amanhã é dia de Santa Sara, só que minha amiga é uma amiga muito ocupada, estou aqui com a Rosângela Campeão. Boa noite! Boa noite, Jorge! Acertei o seu nome agora? Acertou! Está vendo? Estou treinando, pessoal. O sobrenome é do gentil que se escreve, Campeão. Isso que é importante, gente. Como veio esse interesse por você? Já vou começando direto. Pela dança cigana, por Santa Sara. Wagner, foi uma coisa muito louca. Eu tive um sonho um dia e via uma senhora linda, maravilhosa, de tês muito morena, quase negra. E eu enxergava num céu azul, lindíssimo, da cintura pra cima. E essa mulher conversava comigo. Eu estava na terra, no chão, e olhava o céu. E ela sempre com um sorriso e conversando comigo. Eu me lembro com perfeição do sorriso, do cabelo, daquele manto azul que ela tinha. Mas não lembro de uma palavra do que ela me dizia. Mas eu acordei encantada, querendo saber e dizendo pro meu marido. Eu sonhei com uma santa. E poucos dias depois, no computador, eu decidi que eu queria passear um sábado à tarde. Eu quero passear, eu quero dançar. E comecei a pesquisar. Eu gosto de música, eu sou eclética. E fiquei procurando. Forró, samba, tango. E de repente me veio na mente assim, São Paulo tem de tudo. E deve ter dança cigana. E eu comecei a pesquisar dança cigana. E não consegui achar de forma nenhuma. Eu achava terreiros, centros espiritualistas, histórias de ciganas do astral. Na hora que eu decidi desligar o computador, quatro horas depois, e disse, ah, não tem nada cigano. Abri uma página dizendo, grande bairro cigano. E eu encontrei uma festa cultural cigana, que por coincidência era muito próximo de casa. E fui pra essa festa. Nessa festa, eu vi a imagem de Santa Sara. Uma imagem parecida com essa que a gente tem na tela. Uma imagem parecida com essa que a gente tem aqui na mesa. E eu fiquei arrepiada, porque eu disse, foi essa santa que conversou comigo. E quando começaram as danças na festa, foi como se eu tivesse voltado pra casa. Aquelas mulheres bailando na grama, em volta da calçada. Foi uma sensação fantástica. E a partir daí, eu me tornei uma pesquisadora das danças ciganas, do povo cigano, da etnia cigana. E do povo cigano do astral. Que são coisas diferentes. Então, pessoal, confunde muito essas duas coisas. Eu queria que você explicasse os dois lados. A parte espiritual. E a parte também que eu sei que você vai nos acampamentos por aí. Inclusive, eu queria que você iniciasse o programa com uma das orações de Santa Sara. Que amanhã é dia de Santa Sara. Pra iniciar esse programa com o pessoal. Pessoal, imagina agora essa energia de Santa Sara entrando dentro da sua casa. Até peço licença pra entrar dentro da sua casa. Dentro dos metrôs, dos apartamentos, dos hospitais. Porque eu sei que vocês escutam, além de ver a TV Galáctica. E vamos ajudar a TV Galáctica também. Vamos compartilhar. Vamos dar um joinha. E vamos fazer sua pergunta. Aproveite as dúvidas que vocês têm. E vamos fazer as perguntas. Vamos lá? Vamos lá, Wagner. Eu vou escolher pra iniciar a oração de Santa Sara. Que é dita em romanês. Por uma certa etnia. Depois eu explico essas diferenças de etnias. Mas nós vamos começar com ela em romanês. Depois eu falo a tradução em português. E vamos deixar uma terceira oração pro final do programa. Positivo. Então, vamos lá. Mãnglimus catar, Saracali. Tu que sanpevo e cana romli anilumia. Tu que biladiato legaje anassogúrdi gindissas. Tu que deraidato legaje, tai sudato anemaria. Tiem maris vipaiesco, tai bogotar, janes, sossi, edar, evoque. Tio duque ano ilio tienne, mec esmurridus maia. Tiela salmandar, tai tielbila velma. Tiavis murridu catangral, odiel. Tietiesmavar sastemos, tai tiebagloes murrotraio. Tietiel, odiel. Agora, a tradução. Minha doce Santa Saracali. Tu que és a única santa cigana do mundo. Tu que sofrestes todas as formas de humilhação e preconceito. Tu que fostes amedrontada e jogada ao mar, para que morresses de sede e de fome. Tu que sabes o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração. Não permitas que meus inimigos zombem de mim ou me maltratem. Que tu sejas minha advogada perante a Deus. Que tu me concedas sorte, saúde, paz e que abençoe a minha vida. Que Deus o faça. Amém. Amém. Então, Wagner, essa é uma oração dita por uma etnia chamada Calom. Certo. Então, essas etnias são dos ciganos da terra. Então, o que é uma etnia, né? Diferente de raça. Nós podemos dar, por exemplo, como os nossos indígenas. Certo. Eles são da mesma raça brasileira, mas tem a etnia indígena. É um povo que tem hábitos e costumes idênticos. A etnia vem do grego, que quer dizer justamente isso. Aqueles que comungam dos mesmos costumes. Então, dentre os ciganos da terra, existem as várias etnias. Na Europa, existem algumas denominações. Aqui no Brasil, outras denominações. Então, nós temos os cintes, os calderacha, os calons. Esses nomes são dados de acordo com a região. Onde eles habitam a maior parte do tempo. Nós temos rorahane. Nós temos também relacionado com a profissão dos ciganos. Então, por exemplo, nós temos lovares que trabalham com cavalos. Nós temos, como eu disse, os calderachas, que são os que trabalham com metais. Então, essas são todas etnias. E os ciganos eram um povo nômade. Até hoje, diz-se que vieram da Índia. Ainda há discussões a esse respeito. A linguística, hoje, quase que totalmente comprova que eles vieram do leste da Índia e foram migrando. Através da Turquia, do norte da África. Uma parte foi para o leste europeu. Outra parte foi para a Espanha. E assim se disseminaram pelo mundo. Aqui no Brasil, os primeiros ciganos que vieram foi junto com o descobrimento nas caravelas de Cabral. Então, eles são um povo, já hoje em dia, não tão nômades. Ainda temos alguns que caminham. Na Europa, ainda temos bastante nômades. São um povo discriminado em todo o mundo. Aqui no Brasil, os ciganos, por muita gente, amados. É verdade. Eu amo a etnia. Sou suspeita. Mas, ainda temos muito preconceito, muita discriminação. O cigano ainda é um povo que, por não se adequar à vida como nós vivemos em sociedade, acabam, muitas vezes, não tendo identidade, não frequentando escola, tendo problemas com moradia. Então, todos esses são problemas técnicos, práticos, né? De pessoas inseridas nesse nosso mundo. Mas, nós temos os ciganos do astral, que aí não tem nada a ver com esses ciganos incorporados. São espíritos que se manifestam e se identificam como ciganos. Certo. Muito provavelmente, porque tiveram, viveram uma vida encarnados como ciganos. E essa vida lhes trouxe alegrias ou ensinamentos, dos quais eles se lembram com muito carinho e amor. E resolveram, então, fazer essa fraternidade dos ciganos. E, lógico, quem é que comanda a fraternidade dos ciganos? A nossa querida Sara Kali. É uma amada, né? Não posso nem falar nada, que sou suspeito. Aqui no espaço, aqui a gente tem a gruta dela. E todo lugar tem Santa Sara aqui. É, Sara, pra quem conhece a história, a lenda, porque nós não sabemos até onde tudo é verdade. Santa Sara foi canonizada na Europa em 1712, mas mesmo tendo sido canonizada, não existe culto a ela. É, Sara Kali, Kali, quer dizer negra. Porque disse que Sara era egípcia, então ela era morena, de tez muito escura, praticamente negra. Então, eles a chamaram de Kali, a escura, a negra. E a lenda de Santa Sara é muito linda. Dizem que Sara, aos 14 ou 15 anos, ela era uma escrava egípcia, uma trabalhadora de José de Arimatea. E as Marias, Maria Jacobina, Maria Salomé e Maria Madalena, ajudavam a nossa querida Maria de Nazaré a cuidar de Jesus. E todas elas eram muito atarefadas. E José de Arimatea, então, cedeu Sara pra que fossem ajudar as Marias. José de Arimatea é um homem muito rico. E quando ele se converteu ao cristianismo, ele foi expulso. Isso tudo é uma lenda, gente. É a história que se conta. A gente não sabe que a dá um conta, um ponto, aumenta, né? Conta um conto, aumenta um ponto. Mas é o que se conhece da lenda da história de Sara Kali. E Sara Kali, então, foi ajudar as Marias. E ouviu os ensinamentos de Jesus, ainda criança, e foi passando os anos próximos. Quando, então, José de Arimatea se converteu e foi expulso, dizem que ele foi castigado e expulso num barco, junto com as três Marias e Sara. Num barco sem remo, sem provisões e jogados ao mar. E enfrentaram, então, toda a natureza. E Sara fez uma promessa. Que se eles conseguissem chegar em terra salvos, ela usaria pra todo sempre um lenço, cobrindo sua cabeça. E se dedicaria a divulgar aqueles ensinamentos que ela tinha recebido de Jesus. E eles conseguiram aportar no sul da França, na cidade de Sainte-Marie-de-la-Mé. E as Marias foram recolhidas pelos franceses, mas Sara, por ser escura, ficou à parte. E aqui eu vou fazer um à parte. Um à parte? Isso. Dizem que quando foram fazer os cravos que crucificaram Jesus, nenhum ferreiro quis fazer. Então, obrigaram o ferreiro de nome Jacó, que era cigano, a fazer os cravos e a assistir a crucificação de Jesus. Isso também é uma lenda, ninguém sabe, não existe comprovação histórica. Mas Jacó ficou muito, muito triste, não queria de forma nenhuma, mas teve toda a família ameaçada. E foi obrigado a fazer e assistir a crucificação. E pediu perdão a Jesus, Magrus. E Jesus lhe disse, fique tranquilo, uma mulher de tez muito escura que vai chegar do mar, há de ajudar muito o seu povo. Então, quando as Três Marias e Sara chegaram, as Três Marias foram recebidas pelos franceses e Sara ficou à parte, existia um acampamento cigano em Sainte-Marie. E eles foram receber Sara. E Sara tinha muitos conhecimentos de enfermagem, de medicina, de cura. E Sara foi muito bem recebida pelos ciganos e ela ajudou muito. Ela ajudou muitos partos e ela ajudou a curar, ela ajudou a tratar os ciganos. E viveu com eles muitos anos e morreu ali. Hoje existe a gruta de Santa Sara, em Santo Marí de la Vé, embaixo da igreja, onde existe peregrinação de ciganos todos os anos, principalmente no dia 24, 25. Tem uma grande procissão, levam a estátua até o mar. E toda cigana que quer engravidar, ela promete a Santa Sara um lindo diplô, um lenço, um lenço muito lindo. E ela cumpre essa promessa levando até a estátua de Santa Sara nessa gruta. Então, Sara ficou sendo a padroeira dos ciganos, a mãe dos ciganos, aquela que cura, que trata, a amiga, a irmã, a que levou o conhecimento cristão aos ciganos, e que levou, vamos dizer assim, a Bíblia, os evangelhos aos ciganos. E até hoje, na espiritualidade, ela é quem é a dirigente da fraternidade cigana. Então, os ciganos se uniram para nos auxiliar. Emociona, sabe? A gente fica assim, e aí eu quero compartilhar com todo mundo, eu fico aqui com a mãozinha, que nem o pessoal fica perguntando no Face, fica perguntando no WhatsApp, aí você não sabe o que fazer. E eu que controlo aqui a TV Galáctica, né? Nossa correria. Isso, então vamos lá, se tiverem perguntas que eu possa esclarecer, eu estou à disposição. Mas eu tenho uma outra pergunta, tem também aquele cigano espiritual que a pessoa fala, eu estou com a minha cigana agora. Então, isso é a mediunidade. É a mesma coisa que a gente dizer assim, por exemplo, um preto velho, um índio, as pessoas que conhecem a incorporação, ou mesmo a intuição, sabem do que a gente está falando. Aquelas pessoas que não conhecem, o que a gente pode dizer é assim, existem pessoas que conseguem incorporar, na verdade é um termo meio errado, né? Porque o espírito não toma o corpo de ninguém, ele se aproxima e se manifesta. Existem as pessoas por intuição. Então, muitas vezes, você tem, hoje, por exemplo, nós estamos aqui cercados por uma plenha de ciganos. Muitos ciganos estão aqui. Tem mesmo. Eles vêm porque eles ficam felizes de que nós estamos divulgando a cultura, divulgando este trabalho espiritual. Os ciganos querem muito trabalhar, trabalhar pelo bem, trabalhar em prol do próximo. E os ciganos gostam de trabalhar na alegria. Então, tem muitas ciganas, muitas pessoas que jogam baralho, outras que trabalham com a dança, como é o meu caso, que é um trabalho, a minha dança não é uma dança técnica, aonde eu vou ensinar movimentos, eu não sou bailarina, não sou formada em dança. A minha dança é uma dança, aonde eu fiz um grande estudo a respeito de dança, mas para trabalhar com a intuição cigana e ser uma dança de um trabalho energético. Uma dança de cura. Tem mais coisa aí da minha história. Eu me curei através da dança. Vamos contar essa parte. Essa parte é interessante que a gente vai chegar onde, inclusive aqui, gente, quando ela chegou no espaço, ela falou, você tem um espaço. Eu falei, então, está precisando de alguém aqui para dançar. E passar a cura para a pessoa. Isso, então, estou vendo ali, Nanda, minha amiga querida, beijo, se divirta aí na sua lua de mel, linda. Tatiana Cruz. A Tatiana. A Márcia. A Márcia. Boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando. Elizabeth, Adriana, Marileia, Karina. Ô, Karina, como é que está a lua de mel aí junto com a Nandona, hein? É, moleque. Que lindas. Angelita, Vânia Chaparro, Simone Poloni. Boa noite, Simone. Angelita, Beto, Bento, Angélica, Márcia Cris. Vamos lá. Daniel Xavier. Fala, Daniel. Como é que está, meu amigo? Todas as festas, esse rapaz estava. Paulo Paulina. Nanda está aí, ó. Simerri, Luiz, Antônio, boa noite. Temos aí uma multidão nos acompanhando. Gente, se a gente parar aqui... Muito obrigada, é. Vamos ficar aí falando o nome de todo mundo. E assim, gratidão por vocês estarem nos ouvindo. E voltando então... A Simerri, né, tá ali... Dizem que há uma cigana que me acompanha. O nome dela é Marianne... Maria, Mariá. Mariá, chocada com essa história. Não, Simerri, fica tranquila. Se você tiver uma cigana que te acompanha, peça que ela te proteja, que ela te ajude, que ela te ilumine, que ela abra os seus caminhos, que ela seja sua amiga. Nós podemos dizer que muitos ciganos que nos acompanham são nossos verdadeiros anjos da guarda, nossos protetores, nossos guardiões. São espíritos que estão para nos ajudar. Não fique chocada, nem tenha medo. São espíritos quase que na totalidade, eu posso te dizer, que estão ao nosso lado com a função única e exclusiva de nos fazer progredir. Eles vêm para nos trazer a prosperidade, o trabalho, a compreensão desse mundo material. É o que o diga, né, gente? Que eu trabalho com a energia da magia cigana direto, né? Trabalho com essa energia na leitura de baralho, trabalho com a leitura de bola de cristal, trabalho com essa energia, assim, dentro de mim. E eu posso falar que não faz dois meses que eu quebrei três costelas e tô aqui de pé, gente. Já tô de pé, já tem quase um mês. E essa energia cigana que me faz, né? Que é a energia espiritual também, que é a energia do meu mentor, que a irradiação dele que está do meu lado aqui é que me faz estar aqui firme pra estar falando boa noite, pra estar escutando essa pessoa maravilhosa falando as histórias de Santa Sara, tirando suas dúvidas, tanto no YouTube, no Facebook. E daqui a pouco vai estar no Instagram também, passando alguns pedaços pra você que tem dúvida. E aí no YouTube, Maribel, boa noite. Maribel, Maribel, Oi, boa noite, família linda. Gratidão, Rio Grande do Sul, adoro ouvir suas lives. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigada, Maribel. Liliane Nóbrega, Elisabeth Borges, Giselda Brum. Pessoal, vamos dar um joinha aí e vamos compartilhar essa live, vamos ajudar a TV Galáctica a crescer, vamos melhorar essa energia e espalhar pro mundo, que eu sei que o mundo inteiro escuda a TV Galáctica. E vamos voltar. Para que a gente possa levar informações, né? Que auxiliem sempre isso. Crescendo todos juntos. Então, falando da energia de cura, né? Dos ciganos. Eu, logo depois que tive esse contato, então, com Santa Sara e com a dança, e me senti voltando pra casa, me senti como se eu tivesse sido cigana uma vida inteira, com lembranças que vieram, né? De vidas passadas. E logo em seguida, eu tive o diagnóstico de câncer de mama. Certo. Um diagnóstico de câncer de mama bilateral, bastante sério. Eu tinha feito uma cirurgia bariátrica muito recente e precisei fazer a cirurgia de retirada das duas mamas. Então, foram cirurgias muito próximas que me debilitaram grandemente. E eu pedia pra Santa Sara. E em função do tratamento, do medicamento que eu tomei, o supressor hormonal, eu tive uma depressão química. E fiquei muito, muito mal. E eu ouvia as músicas ciganas e dançava no quarto e na sala de casa. E chorava e pedia pra Santa Sara. Me anima, me ajuda, me socorre. E esta dança que eu fazia, e depois fui estudar os vários passos, os vários ritmos, as várias linhagens de danças. E quanto mais eu dancei, mais eu sarei da depressão. Então, foram cinco anos de tratamento com medicamento. E foram cinco anos que a dança me curou da depressão. Eu pude ter uma vida absolutamente normal, sorrindo, dançando. E comecei a ajudar outras pessoas que também tinham câncer, ou simplesmente tinham depressão, ou estavam necessitadas dessa alegria. Porque a dança cigana, a base dela não é o saltitar, nem é o abanar de leques ou saias. A base dela é a alegria. A estrutura dos pés de uma dança cigana é a alegria. Você tem que ter seu coração aberto, a sua mente elevada e os seus pés muito leves. E só a alegria que dá isso. Então, a dança cigana me trouxe e me fez levar pra outras pessoas a cura. O realinhamento energético dos chakras, tudo através da música e da dança cigana. E tudo através do auxílio da Fraternidade dos Ciganos do Astral, de Santa Sara. E de toda essa dedicação que eles tiveram pra comigo. E eu não só me curei da depressão, não tomo qualquer tipo de medicamento. Como eu me curei do câncer, sem precisar fazer quimioterapia, nem radioterapia. Então, foi uma vitória muito, muito grande que o povo cigano me levou ao contato com eles pouco antes da pior luta que eu tive que fazer, da maior luta que eu tive que fazer. E foi o povo cigano que me ajudou a vencer essa luta. E é lógico, depois disso eu nunca mais consegui deixar de amar e trabalhar e estar com eles e eles comigo. Eu vou contar agora, aproveitar. O Daniel Xavier, ele tá ali, ó. Ontem fui na gira de cigano no centro que frequento. E ontem também assinei o contrato de compra e venda da minha casa. E fui na imobiliária assinar vestido de cigano, comprei meu apartamento. Gente, deixa eu contar a história do Xavier. O Xavier, ele tinha o apartamento dele e o apartamento dele pegou fogo, gente. Ele perdoou tudo dentro da casa dele. Não tinha nada. Ele me chamou no WhatsApp, eu falei, tô te mandando energia. E ele falou, eu acredito na energia cigana, eu acredito na força dos orixás dele. E ele sempre falava, comprava alguma coisa, falava, ó, eu preciso consagrar. Eu falei, acredita em você, consagra você com a força do seu cigano. E hoje, ele vem passar essa mensagem pra gente no dia 23 de maio, véspera do aniversário da mãe. Isso mesmo, no dia que nós estamos com uma mensagem de Sara ao vivo. Daniel, parabéns. Que a sua Sara seja abençoada todos os dias por Sara e por todos os ciganos do astral. Que você possa ser muito feliz nessa sua nova casa. Que você tenha prosperidade, harmonia. E que você sempre tenha a alegria do povo cigano. Lembre-se sempre deles e tenha certeza. É só um começo. Os ciganos só trazem o progresso, só trazem alegria. E eles não deixam ninguém na rua. Tá aí, ó, você é uma prova disso. Parabéns pelo seu apartamento, viu? Parabéns. Ele, eu conheci ele na festa do... Foi numa festa dos... Ai, meu Deus. Como é que chama a família? Que é a família de circense? Isbano. Isbano. Eu conheci ele na família Isbano. E ele foi passar comigo. Tava eu e a Karen lá. Lembro como se fosse hoje. A Karen tava de rosa. Toda vestida de cigana de rosa. E eu tava atendendo lá. E a Karen, ó, você passa lá com o Wagner. Ele passou comigo. E a nossa amizade foi criando uma amizade. Não foi nem... É porque quando a gente tem essa afinidade energética. E tem um amor muito grande por Sara, pelos ciganos. O outro que tem, parece que vai se ligando. Nós vamos fazendo uma família. Deixa eu contar um segredinho pra vocês. Eu não vi a Rosângela. Fazia de 3 a 4 anos. E a gente foi no casamento da Nanda. Quem que eu encontro lá? Casal campeão, gente. Aí eu falei, vamos então lá pro TV Galáctica. Vamos falar sobre a cultura cigana. E ela falou, nossa, vou me preparar. E ela veio com essa mesa, gente. Maravilhosa aqui. Se você quiser explicar um pouquinho sobre o que tá aqui na mesa. A mesa, sim. Explico, sim. Essas duas taças é pra gente fazer um brinde ao final do programa, depois da oração. Tá? Taça dourada. Significando a prosperidade. O nosso ganho material. O nosso ouro. Agora vamos explicar o leque. O leque, pras mulheres ciganas, ele não significa só o abanar do calor pós-dança. O leque, ele pode dissolver energias deletérias. Ele pode trazer energias pra você. Então, o leque tem todo um significado energético pra cigana. Tanto pra cigana de carne e osso, né? A cigana da etnia que tá aqui vivendo na Terra. Mas, principalmente, pra ciganas espirituais. É um instrumento da cigana. Toda mesa de uma mulher tem um leque. E aqui, como amanhã é dia de Sara, nós tínhamos que trazer a mesa de Sara. Nós temos o pão. Em muitas culturas, Wagner, o pão, a água, o vinho e o sal, são uma forma de benção. Isso, em diversas culturas, até mesmo no catolicismo, em muitas culturas na Europa, O pão molhado no vinho e no sal, significa o alimento. É todo o alimento material e também o alimento espiritual. É como se fosse uma hóstia. Então, aqui nós temos o pão enfeitado pelos cravos, que é pra ser o perfume. Nós temos a canela, que significa, além do cheiro, o calor, a força e a prosperidade. Isso é ótimo. Vai aqui, ó, uma dica. Quem quiser, todo dia primeiro do mês, pega um pouquinho de canela em pó, coloca na sua mãozinha, vá na porta da sua casa, do lado de fora, Abra a porta e diga assim, quando esta canela eu soprar, a prosperidade nesta casa vai entrar. E sopra essa canela em pó. Pouquinho, não precisa ser muito. Se quiser, apenas na porta de entrada. Se quiser, sopre nos cantos. Faça isso todo dia primeiro do mês. Eu te garanto que a energia da sua casa e a prosperidade, em todos os aspectos, melhoram muito. Olha só como é as coisas. Olha lá o Denis de Lara, olha lá. Olha o Denis. O Denis está lá. Faz tempo que a gente não... Eu não vejo o Denis. Faz muito tempo. Faz muito tempo, Denis. Tchau. Tchau. Aqui nós estamos numa discussão ali, ó, que Santa Sara também conviveu na época de Jesus. Tá até falando a tradição cristã, antiga. Santa Sara como servente de uma das três Marias. Isso, essa é a lenda. Que na Via Dolorosa permaneceram firmes ao lado dele. É isso mesmo. Eu comecei o programa contando essa história, né? Essa lenda de Sara. E contando como é que foi que Sara chegou no sul da França. E como é que Sara chegou aos ciganos, né? Ou os ciganos recepcionaram Sara. Então, é essa história que você está contando, sim, no começo do programa. Foi assim que nós começamos, contando a lenda de Santa Sara. Você vê que Santa Sara ganhou até uma toalha, que a Nanda está ali falando que amou a toalha. Eu fiquei sabendo que a Nanda que deu essa toalha, né? É isso mesmo. A toalha, eu ganhei de presente de aniversário da Nanda Meirelles, minha grande amiga, numeróloga. E apresentadora da TV. Apresentadora da TV Galáctica. E essa toalha linda, maravilhosa aqui, com todas as cores dos chakras e tal, foi presente da Nanda. Lindíssima a toalha. Eu uso em todas as minhas leituras de baralho, em todas as minhas visualizações, concentrações, todos os meus trabalhos agora. Essa é a toalha que eu ganhei da Nanda. Só um minutinho. E falando uma coisa pra vocês, Nanda, vamos trabalhar, né? Quarta-feira que vem, ó, 19h30, a Nanda tá aí, gente. Quarta-feira que vem, tá? Essa lua de mel. Acabou a lua de mel, né? Você vê? Vamos trabalhar. Trabalhar, né? E aí, voltando aqui pro pão, né? O pão que é o alimento, o vinho, que seria o sangue, né? Mas o sangue no sentido de vida, né? Não o sangue no sentido de derramado, mas de vida, o sangue que flui, o sangue que aquece, o sangue que alimenta, o sangue que nos dá vida. A água, que é a pureza, que é a vida, né? Sem água nós não existiríamos. Nós temos aí, o mar é o útero da terra, foi lá, tudo começou, né? Então, toda mesa cigana tem água. E o sal, né? O sal, como disse Jesus, que nós éramos o sal da terra, né? O sal é aquilo que tempera tudo. Algumas folhas de louro, também, pra trazer prosperidade. Os ciganos sempre gostam muito da prosperidade. Não é só prosperidade, falar em dinheiro, tá? Prosperidade material. Prosperidade em todos os sentidos da sua vida. Prosperidade amorosa, prosperidade material, prosperidade espiritual. O que é um ser próspero? É um ser pleno, um ser completo, um ser feliz. E é isso que os ciganos vêm trazendo pra gente. A uva também significando a abundância, a prosperidade, né? O cachinho vem com muitas uvas. A uva tem muitas sementes. Então, tudo numa mesa cigana, ele significa a união, a prosperidade. Cada fruta tem um significado. No dia de Santa Sara, a gente, além de fazer essa mesa do pão, vinho, água, faz uma cesta de frutas, de várias frutas, pra ter esse significado. Pode fazer um ponche com frutas. Então, sempre o pão e as frutas fazem parte de uma mesa cigana. Os incensos, que são aquela fumaça pra elevar os nossos pensamentos, levar pro céu a nossa energia, elevar a nossa energia. Eu não tô rindo de você, tô rindo da Karim, né? Que tá falando assim, ó, quarta-feira que vem ela tá liberada. Ah, é, né, Karim? Danada. Mas aproveitem, aproveitem que acaba. Acaba a lua de mel, a viagem. Desculpa, por isso que eu tô rindo, pessoal, porque esse casal tá um amor que, vou te falar, viu? É um encontro de almas, né? Isso mesmo, é um encontro de alma, com certeza. Eu conheço a Nanda há muitos anos, há mais de 20 anos, nós éramos criancinhas. E a Nanda, ela sempre foi uma pessoa em busca de um amor sincero, verdadeiro. E a Nanda é muito amorosa, uma pessoa muito profunda, né, em sentimentos. E eu sempre dizia pra ela, tenha calma, porque o seu amor verdadeiro vai chegar. E às vezes, conheceu alguma outra pessoa, e ela olhava pra mim e falava, é essa? Ela dizia assim, ainda não é, mas você própria vai saber quando for. Falando nisso, um abraço pra Gé Laguna, que foi através, a gente foi na aldeia, eu, a Nanda, a Karen e o Denis Trovato. Chegando lá, não sei o que rolou, a Nanda sumiu, de repente ela conheceu a Karina, gente. E virou esse amor aí, essa energia, abençoada pelos xamãs de lá. Isso, e abençoada por Deus, né? Porque eu digo assim, o amor das duas é uma coisa tão verdadeira, que a gente sente, é tão grande, que a gente, olhando pras duas, estando próximo das duas, a gente sente que é real, que é verdadeiro, né? Um amor muito grande, um amor muito abençoado. E que siga assim, que vocês duas possam ser felizes para sempre. Bom, agora eu não vou te cortar mais, aposta. Não, mas tranquilo, aqui já explicamos. Aqui é a família, você viu, né? É isso, a gente fica à vontade de estar em casa. Então, aqui explicamos, né? A vela, o significado da vela é a luz, é o fogo. O cigano ama o fogo, é a energia. Os quatro elementos, os ciganos são considerados como os filhos dos ventos. Dizem que a terra é a minha casa, o céu é o meu teto. Então, os ciganos são livres e amam a natureza, amam os animais, amam o fogo. Então, também não poderíamos deixar de ter o fogo numa mesa cigana. Gente, eu falo minha história. Falo para vocês que essa energia veio das minhas irmãs, né? Da Valkyria, da Viviane, tem o meu irmão também, o Walter. E eu comecei a dançar. E essa dança foi entrando dentro de mim. De repente, quando eu vi, as duas me ensinaram a jogar baralho cigano. E ao mesmo tempo, hoje, eu com a mesa cósmica cigana, passo para as pessoas lerem o baralho com a sua intuição, com a sua energia. Tipo, que nem foi feito o baralho cigano, né? Vou olhar para as estrelas e vou fazer um desenhinho aqui. E é assim que eu passo para as pessoas. Porque elas têm que amar a carta. Olhar para a carta e falar assim, o que você quer me dizer? Porque, na verdade, a carta entra na sua energia. É, e assim, é importante. As pessoas gostam muito de adivinhação. E eu digo sempre que adivinhação não existe. É verdade. Então, o que o baralho faz? O baralho, ele é um instrumento de trabalho para que a gente possa, através do baralho, auxiliar aquela pessoa que vem buscar orientação, que vem buscar energia, que vem trazendo as suas dúvidas. O baralho vai servir como um instrumento para que a gente possa ler naqueles desenhos das cartas a resposta para aquela pessoa, mas não a resposta de uma adivinhação. Primeiro que, no futuro, só Deus manda e nós temos nosso livre-arbítrio. Então, nós vamos dar o quê? Apoio, orientação. É verdade. Abertura do caminho para aquela pessoa possa enxergar e saber o que fazer. Você falou sobre o leque. Eu tenho vários baralhos, eu sou até suspeito. Mas eu tenho um baralho que quando eu sinto a energia da pessoa e ela quer mexer no baralho, eu dou um baralho para ela, aquilo é uma terapia, que ela está mexendo e ela está se limpando, mas ela sabe que ela está trabalhando energeticamente direto com o baralho. Falando trabalhando energeticamente, eu lembro há muitos anos atrás, vamos falar de dois anos, vamos contar de três, quatro anos, senão a gente começa a falar. Que você me falou sobre o seu projeto de dança-terapia. Isso. É um projeto onde eu gostaria de colocar em prática para as outras pessoas aquilo que eu vivenciei. Que é o quê? Conseguir manter o padrão vibratório energético, o equilíbrio dos chakras através da dança. Mas, principalmente, depois de superada a depressão, depois de superada toda a fase de doença, o que a dança me proporcionou? Ela me proporcionou com que eu conseguisse manter a minha feminilidade. O meu feminino trouxe esse sagrado feminino através da dança. O que é o sagrado feminino? Eu vou tentar resumir uma frase. É ser feliz por ser mulher. Com todas as dificuldades, com tudo que acontece no mundo, no dia a dia. Estar inserido nessa humanidade maluca, nessa cidade doida que a gente vive aqui em São Paulo. Viver toda essa realidade, trabalhar, eu tenho o meu trabalho prático, não esotérico, vamos dizer assim. Então, eu enfrento toda uma vida normal. E o que a dança me trouxe enquanto terapia? Ela me trouxe o equilíbrio. Ela me trouxe a saúde. Ela me trouxe o sagrado feminino, o poder da mulher que existe em mim. Não o empoderamento competitivo. Não a mulher estando empoderada para disputar com o homem. Não. É a mulher sendo mulher e alcançando tudo o que ela merece, o que ela quer, o que ela precisa, o que a satisfaz, sendo mulher. A dança me trouxe isso. E trouxe fisicamente melhoras para dores na coluna, dores no joelho, a manutenção do tônus muscular. Melhorou a minha vida sexual, porque trouxe um equilíbrio físico e energético. Você conseguir manter os seus chakras alinhados, te traz benefícios em todos os sentidos. Então, a dança, enquanto terapia, não pense que tem idade ou tem limitação. Qualquer pessoa pode fazer. Você pode fazer uma dança terapêutica sentado, se você não tiver condições de ficar em pé. Então, ela serve para todas as pessoas, de todas as idades. Porque nós trabalhamos dentro da dança terapia, cores, aromas, movimentos, sons, de acordo com as músicas que a gente escolhe, as cores. É um casamento. É tentar fazer um todo fluir de forma amorosa, harmônica. Então, a pessoa que faz a dança terapêutica, ela se harmoniza com o universo. Esse é o objetivo. Então, quem sabe a gente consiga aqui no Espaço Galáctica, formar uma turma para dança terapia. Primeira coisa, quando as pessoas passam comigo, eu atendo muitas pessoas com depressão, com autoestima baixa. Eu falo, vai dançar. Quando a Karen me conheceu, gente, eu também agradeço a dança cigana. Foi assim. A Karen, a gente se falava muito e pouco se via. Aí, um dia, ela falou, eu estou abrindo uma TV que foi a primeira versão da TV Galáctica. Que era com um L só. E eu falei, olha, quer que a gente vá dançar? Lá, veio eu, o Denis Trovato, mais duas meninas dançarem junto. E quando chegou, a gente foi tirar foto. Aí, o Denis falou assim, eu já estava sozinho há um bom tempo. Aí, o Denis falou, você não... dá um selinho nela para... Gente, esse bendito Denis Trovato falou, dá um selinho nela. Isso há quatro anos atrás. É que os caminhos tinham que se encontrar. E a gente não se largou até hoje. Aí, você imagina um cara cigano de alma, de coração, assim, com a energia toda. Eu fui logo casar com uma ufóloga. Porque minha mulher é uma ufóloga, só fala em extraterrestre. E quando vê, apinta eu aqui dentro. E devo agradecer. Essa energia cigana, nossa, é uma energia muito da Terra. É uma energia dos elementos, elementais, do fogo, do ar, da água. Então, a energia cigana, ela não é uma energia materialista. Vejam bem o que eu estou dizendo. Mas ela trabalha muito com a matéria. Porque nós somos matéria. Nós vivemos num corpo material. Então, os ciganos, eles trabalham muito nisso. Para que a gente seja feliz neste corpo, nesta vida, nesta realidade. Para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha prosperidade. E aí, eu imagino essa nossa energia, né? Então, Terra se encontrando com a Karen, que é ufóloga e que vive numa dimensão totalmente diferente. A gente, ela não acreditava no espírito. Ela falava, não, você não recebeu espírito. Ela não era médium na época. Ela só tinha irradiação. É, você ainda não tinha desenvolvido essa capacidade mediúnica. Porque médium você já era. Então, é isso mesmo. Aí, de repente, ela falou, não, mas o que eu estou fazendo? E eu, na época, tinha um escortinho velho. Parei aqui na frente e falei, vamos sair. E a gente foi para uma festa da... 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 Da Sânia. Fui para uma festa da Sânia lá na Liberdade. Aí, a Karen chegou com um shortinho bem curtinho, preto. Eu lembro que se fosse hoje toda de preto. Aí, daqui a pouco, já veio a Sânia, já vem a Luciana Nunes, já vem o pessoal. Tudo colocaram ela, caráter, vestida de cigana. E falou, não, aqui você tem que, pelo menos, colocar uma saia. Uma saia, isso. Uma festa cigana, você se vista como uma cigana. Essas festas culturais que a maioria das pessoas fazem, nós procuramos, mesmo não sendo ciganos de sangue, a maioria das pessoas que participam dessas festas e que organizam essas festas, buscam e procuram respeitar o máximo possível as tradições dos ciganos. Com relação à roupa, com relação à música, com relação ao respeito. Os ciganos, eles honram muito a mulher, a família, eles respeitam demais. Então, uma mulher cigana, ela não mostra as pernas, ela usa sempre saia, cobrindo as pernas. Ela tem todo um decoro em dançar apenas com seu marido, com seu companheiro. Existe uma série de regras entre os ciganos, que nessas festas culturais que a gente vai, apesar de não serem ciganos de sangue, procura-se seguir essas tradições. Isso é muito gostoso, porque muitas vezes, hoje, essas festas culturais, ou mesmo as festas espirituais, são mais ciganas do que os próprios ciganos de acampamento, que tocam forró, sertanejo, não usam mais essas músicas tradicionais que nós ouvimos, eles não usam isso nos acampamentos, são as músicas mais modernas mesmo. Forrózinho, bão... Isso, exatamente, é forró, sertanejo. E as mulheres não usam tantas joias, bijuterias, saias tão rodadas, até porque a vida prática delas impede. Imagina morando numa tenda, no chão batido. Então, as calons, que são as que moram em tendas, nos acampamentos, elas usam saias mais curtas, que aparece o tornozelo com menos roda, tudo isso por uma questão mesmo de vida prática. Mas mesmo os ciganos que não moram em acampamentos, que já são estáveis, têm suas casas, suas empresas. Nós temos ciganos que são formados nas mais diversas profissões, que são bastante prósperos em suas profissões, mas mesmo assim respeitam essas tradições. Rosângela, é difícil falar, mas o tempo... A gente tem aí cinco minutinhos, e eu quero avisar vocês, o pessoal da TV Galáctica está tudo aí. A Juliana, que faz a meditação fácil, gente, amanhã o programa dela vai ao ar, gente. Amanhã vai ao ar o programa da Juliana. Juliana, Jul, o Madison, o Shinara, ela está gostando muito do programa, ela também é apresentadora aqui, ela faz o programa Meditação Fácil, maravilhoso. Ai, Jul, legal. Olha, o pessoal está deixando muitas... Olha, eu garanto para vocês, as perguntas, eu vou passar aqui para a Rosângela, vocês façam suas perguntas, ela vai estar respondendo para vocês. Eu respondo, sim, com todo prazer, com carinho, cada dúvida, cada pergunta. Vou olhar uma por uma e responder. E amanhã, então, dia de Santa Sara, como todo cigano ama a festa. Santa Sara não podia ter um único dia, então o dia dela é 24 e 25. Então, a tradição lá em Saint-Marie-de-la-Mère, que no dia 24 tem toda a festa, os ciganos ficam dançando, fica aquele tumulto na cidade. Os franceses não gostam, mas enchem de cigano. E no domingo, então, tem a missa e depois a procissão, leva a Sara até o mar, volta. Então, são os dois dias de festa de Santa Sara. E eu desejo que vocês amanhã, então, comemorem o dia de Santa Sara com muita alegria, com muita felicidade, com muita prosperidade e com muita reflexão. Façam suas orações, peça. Santa Sara escuta a todos, responde a todos. Ela é uma irmã, mais do que uma mãe. Ela está ao nosso lado, ela está nos amparando, ela está nos incentivando. Ela é pacienciosa, ela é amorosa, ela é mesmo um ser de muita luz. Então, peçam para a Sara aquilo que vocês precisam, Sara responde e não deixa ninguém sem resposta. Você quer que faça a oração? Lógico! Gente, é o seguinte, o que eu posso passar para vocês é um abraço de amor, de luz, entrando dentro da casa de vocês e já me despedindo no final dessa oração, tá? Que a gente vai se despedir aqui com um brinde, né? Isso, isso mesmo. E o Dorinho está tomando remédio para as costelas, mas como é uma homenagem a Santa Sara, minha mãe, sabe? Assim, no meu coração. Ela tirou alto do vinho. Só para mim tomar? Só um golezinho. Comemorando o dia dela que vai ser amanhã. E o dia vinho que ficou aqui com a gente, todo esse programa, para ser de fato abençoado, energizado, né? Todo alimento e toda bebida energizada pelos ciganos, por Santa Sara. E nós vamos então fazer oração para nos despedirmos de vocês. Santa Sara, minha protetora, cubra-me com seu manto celestial. Afaste as negatividades que porventura estejam querendo me atingir. Santa Sara, protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, proteja-nos e ilumine nossas caminhadas. Santa Sara, pela força das águas, pela força da Mãe Natureza, esteja sempre ao nosso lado com seus mistérios. Nós, filhos dos ventos, das estrelas, da lua cheia e do Pai, só pedimos a sua proteção contra os inimigos. Santa Sara, ilumine nossas vidas com seu poder celestial, para que tenhamos um presente e um futuro tão brilhantes como são os brilhos dos cristais. Santa Sara, ajude os necessitados, dê luz para os que vivem na escuridão, saúde para os que estão enfermos, arrependimento para os culpados e paz para os intranquilos. Santa Sara, que o seu raio de paz, de saúde e de amor possa entrar em cada lar neste momento. Santa Sara, dê esperança de dias melhores para essa humanidade tão sofrida. Santa Sara, milagrosa, protetora do povo cigano, Abençoe a todos nós que somos filhos do mesmo Deus. Que assim seja. O Tchau. O Tchau. Eita, coisa mais linda, né, pessoal? É uma maravilha. E eu peço licença para vocês de novo, para vocês ajudarem a compartilhar esse vídeo, ajudar aquela pessoa que está necessitando dentro da sua casa, um parente, um amigo, que está precisando de uma oração. Mande lá. A Rosângela veio aqui, gente, com carinho, com amor, sabe? O esposo está lá na outra sala, junto com a Karen. Conversando de ufologia. De ufologia os dois e a gente está aqui conversando de cigano, conversando da energia. Wagner, então assim, nós vamos molhar o pão no vinho, vamos molhar o pão no sal, não vou te matar com sal, e vamos comer esse alimento sagrado, abençoado, por Santa Sara, pelo povo cigano. E que todos vocês possam participar conosco dessa fartura e das bênçãos de Sara. Deus abençoe vocês todos, Santa Sara, também. O Tchau. O Tchau. Cadê a música cigana? A música cigana ficou, porque normalmente eles cortam, porque é muita rede social. Entendi. Aí, estamos no ar ainda ou já saiu? Estamos no ar, direitos autorais. Ela está aqui, gente, a gente está conversando. Porque é assim, a gente está dentro da casa de vocês, por isso que eu pedi licença. Porque a gente continua conversando aqui, a gente continua entrando dentro da casa de vocês, passando essa energia, né? Isso, estamos assim. É, é, muito felizes. E um brinde a todos vocês. Um brinde a todos vocês. Que Santa Sara abençoe sua noite, seu dia. E que mande muita energia para quem está dentro dos hospitais, dentro das cadeias, dentro dos presídios, dentro dos manicômios. Porque, na verdade, os loucos somos nós. Não tem louco dentro de manicômio, tem? Não. Quem está lá, está numa realidade totalmente pessoal, numa vibe ótima. Nós que estamos aqui, que ficamos loucos, tentando nos enquadrar em muitas realidades. Gente, beijo no coração. Muito obrigada a todos vocês. Mandem suas dúvidas, perguntas. Maior prazer em atender a todos. E ela não vai ficar assim não, gente, que eu vou estar trazendo ela para entrevistar. Na verdade, quem vai entrevistar ela vai ser a Karen, para falar sobre o sagrado feminino. Não percam. Tá bom, pessoal? Uma boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau.